E aí Mas já tá usando rádio já Ah não aparece não do seu marco Eu vou pegar você em seu Hakudo Fala em posto mesmo eu acabei de acordar Não Desencarna E aí E aí E aí E aí Eu jogo mais né pensar ser Cara em cima Bem, eu só tenho a dizer que eu só tenho uma Snipe Não dá pra morrer agora Porra, bicho, acabamos de falar Toma aqui Cara, tá pra cima eu acho Desceu no L Então mata uma pessoa Tô aqui, tô aqui Tô aqui, tô aqui, já matei dois Tá roxando aqui na frente Alguém me salva Calma, calma, calma Tô muito meado, matei dois aqui Desceu, 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 desceu Desceu na cordinha aí, eu acho Cadê ele? Não vejo Tão da cordinha aí Não vejo Seguida Tem Vaix Dropo Isona trap Pô, é só a esquinha, vai pegar dano as armas, né, véi? O servidor da Gleap caiu. Fica caindo direto, servidor Davis. Eu não ia fazer live, quando eu ia ver não tá funcionando. Não, 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 mas o meu... Eu tenho um negócio de boa lá no que você sabe. Eu tenho um servidor aqui. Eu tenho um servidor aqui, aqui também. É, eu não vou fazer. Eu não vou na minha casa hoje, entendeu? Eu não vou fazer isso, né? Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso, né? Eu não vou fazer isso. O que você tem, então? O gato aí. Tá com foguetinho em cima, tá em cima de tudo. Aí. Tá com foguetinho lá em cima, hein? Tá rodando placas dois. Pra cá, entrou. Tem dois. Outro pra cima aí, não sei onde. Jato, jato. Morri, morri. Ah, é um baby. Acabou, entra aqui. Tá com foguetinho aqui. Espera para o rebaixo. Eu tenho um golpe. Não vejo o outro. Lá vai atirar aí, bife. Tá de sacanagem? Tá agachado aqui, pô. Pelo amor de Deus, só tem ladrão nessas coisas aqui. Você voltou para a batalha. A airdropa foi entregada. O que você quer ir, ó? Não sei o que vocês vêm, ó. Certo. Vamos lá buscar alguém. Não tem Mas estamos fora da safe Tem que sair da frente Não, ai, eu falei do geologão Pode bloquear a trastornal Ninguém, mas vui Mas vamos pegar melhoria ali Tá moscando, hein, brão. A air drop has been delivered. The revived flight will arrive in one minute. These guys in skin of Alice, in addition to a ladrão, they're hungry, oh my God. Atenção, Biff, pode dar uma facada no meio de nada. Atenção! Levanta o Sniper, sai, sai, sai do L, eu saí, eu saí com o Sniper, é um Sniper, é um cara de XP, vou lá buscar ele, ele tá na antena aqui Cadê ele, cadê ele, cadê ele? Tá morto já Tem 3 aqui na bota Peguei 2 já Outro L vindo Desceu um do L Desceu na igreja ali Dropou em mim? Não tem o Air Mach Não tem visão dele, aqui Mira rápida lendária aqui nesse cara, e o modzinho especialista, tem que ver Aqueles, aqueles 2 galpões do lado direito nosso ali, tem gente lá na posição 47 mais ou menos, 31 Palma aqui ainda Não caíram direto então, falta um ainda deles Nossa, o lucro tinha pra ganhar Tinha um Cachorce pra baixo Ah, mas vamos pegar o drop lá pro Brabo Vamos pegar o drop lá pro Brabo, melhor Lá em cima com um drop aqui, a gente já abriu Um drop lá em cima, dizendo, na direita, aberto, pra te pegar a arma de drop Pelo menos isso Tá lá em cima po, na direção... em cima de fazenda, logo na beirada da safe ali Tirando uma pressão Pega a tua arma, aí que ele não causa Mais um, tá? Mais um, mais um Cheiro na casa, na parede Eu uso ir nessa distância e tá maluco É a distância que eu tava atirando, velho Um drop aqui, bro Veículo Tentar pegar a tag Eu uso a tag de um, não tá pra casa não De cima não Vai ter que É, ele vai ter que voltar aí pra essa volta de cima Tá vindo um bot aqui Tá vindo um bot aqui, né? Não tá escapando nada aí Com essa casinha aqui É, ele vai ter que ir na Indy O normal já não escapa mesmo Vamo ficar por aqui então Legal, lugarzinho legal Caralho, jogaram uma granada em mim aí Que teira todo meu coleto, velho Jogaram uma granada aí Comigo Tô meado 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 Você não marca o lugar, caralho Fica difícil de ver Eu disse que eu tava morando na tag aí. Vai mamar um por um, filho. Vai mamar um por um, tá? Será mesmo? Eu tô vendo, eu tô vendo a jogabilidade sua, velho. Você é um deus aí. Tem um snap lá, rapaziada. Eu queria só o entanto. Baratinho, baratinho, filho. Só chegar e alugar aí, baratinho, baratinho. O cara que me matou tá de hack, mano. Ele tomou muito tiro, puxou ninja, tomou um monte, e uma dosada de longe me matou. De longe, né? É que você é fraco, cara. É que você é fraco. Essa de regedite morreu ainda. Você é fraco. Que regedite, cara. Que regedite. Olha lá, arroba joi, arroba joi hitkill. Vai lá no instalar, segue nós. Tem um snap lá, rapaziada, hein? Seu fraco. E aprende a jogar de 12. Sai da tag. Me segue também, aprenda a jogar de 12. Vai lá, vai lá. Instagram, itronyoutube. Você é fraco, cara? Veículo de novo, veículo. Coloca a torreta no chão. Tô no lobby, cara. Tô no lobby já. Eu vou colocar joi. Você é fraco, cara. Dois caras no veículo. E tem mais um embaixo. É, é o que estão me trocando. Por aqui comigo. Tamo tentando trapar os caras aqui nós dois. Eita, piraço, velho. Olha a distância. Que pegou no coco. Olha a distância. Bora, obice. Bora, bora. Ele morreu ali, o último. Não, que ele é outro cara, hein? Eu acho que é dois squad aqui, velho. Sei lá, que ele era outro cara. Da motinha vazou. Da mota eram dois. Cara, eu dei um tiraço ali, velho. Foi mesmo no coco do cara, velho. De longe. Não tem ninguém pra pegar a tag. Pode vazar, pode vazar. Pode vazar, pô. Eu acho que eu vou ser denunciado aí. Tem ninguém aqui, pô. Pega lá no alto do morro. Pegar o drop lá onde é que eu marquei embaixo. Aqui embaixo da gente, A2. Cuidado com os caras tudo no alto, velho. Temos tudo no alto aí. Cuidado. Quatro. Vigarista. Põe na pã do bicho aí, velho. Não sai do L, peraí. Larga o L aí, vai morrer com esse L na mão. Ele tá na cobertura, cara. Como é que a gente vai girar nele? Snow vindo, não sei aonde. Não, o Snow tá indo embora. Vai morrer com esse veículo aí, né? Pra falar pra nós. Pra falar pra nós. Não tem mais. Alguém atirando no L, velho. Não, é por isso que eu falei. Placa aqui atrás da pedra. Não fez nenhum barulho. Pode ser um sniper, né? E granada também, quem quiser levar granada. É bom. Limpar aqui pra trás. Não é casinha azul. Eu acho que é boot. Não, é os nodes set. Dois, dois, dois. Muito cara ainda, tirou de cima da... É, bot na real. Um era bot, tem mais um lá ainda. Não, dois era skin de bot. Mas tem mais um. Comente sniper. Qual a direção? Dentro, em cima, embaixo. Sim, no grupo lá do... Que o Miranda divulgou, velho. Tem um tal de babaiaga, hein? Um tal de babaiaga lá no grupo lá que o Miranda divulgou. Eu já ouvi falar dele. Eu já ouvi falar dele. Tem placa aqui, rapaziada, ainda. Inclusive, eu acho que eu já até joguei com esse babaiaga. Tem um olho de amigo ali, depois eu vou olhar. Não sei se pode ser o mesmo, é porque tem vários aí babaiaga no jogo. Tem uma 1 famosa aí pela nova. Tem um monte pra esse link fuleiro aí. John Wick. Achei o 11, né, pra ele... Tirou a cara. Uh, que balão. Nossa. Aqui, a gente mocou embaixo na esquerda. Tá indo pra esquerda. O bicho pegou o que foi pra esquerda. Vou filmar meu kill aqui. Tá bem a treta. Puxa esquerda, baixa aqui, pra direcionar a fumaça. Onde tem fumaça, tem gente. É onde tem fogo. Onde tem fumaça, tem fogo, caralho. Aqui o cara, agachado? Cara, o cara aqui, velho. Vocês limparam a casinha azul aqui? Não. Não, tá aqui, tá lá na frente. Onde tem fogo. Onde tem fogo. Onde tem fogo. Onde tem fogo. Pronto. Como matou na fumaça, velho? Como vocês mataram na fumaça? Mirá. Onde tem fogo. Hum, não sorte? O que é isso? O que é isso?